E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera O vídeo de hoje tá louco, tá sensacional, você consegue invadir o bunker até zerar o subsolo nível 2 Galera, top demais, quero agradecer o Luiz e o inscrito que me passou, mas antes galera, toda visão que o inscrito me passa Eu dou uma olhada primeiro pra ver se algum canal no YouTube postou antes Então eu vi que o meu camarada 4Play postou também, quero deixar os créditos pra ele Galera, vai em massa lá no canal dele, vê o vídeo que ele postou também, que ele fez o mesmo bug aí E se inscreve no canal do camarada que o link vai tá na descrição, beleza? Então vamos lá também galera, se inscreve no meu canal, deixa o like, explode de like, mil likes nesse vídeo galera Menta de mil likes, eu sei que vocês conseguem, valeu? Então vamos lá galera, vamos lá, uma abaixadinha aqui galera, que eu não vou nem matar esse zumbi aqui galera Vou matar só esse daqui logo aqui ó, vamos lá ó, no sapatinho ó, no sapatinho já pega logo esse daqui, beleza? Passar direto que é lá no segundo andar galera, é no segundo andar, então a gente vai direto pra lá, valeu? Vamos comer uma cenoura aqui que a gente vai meter o pé galera, fica atento aí na parada, fica ligado aí na jogada hein galera Vamos lá no segundo andar, beleza? Vamos ver se que a gente vai funcionar hein galera Trouxe um montão de arma aqui, arma leve aqui que eu fico lá, que eu nem utilizo lá no meus caixotes lá Vamos zerar ela aqui e vamos invadir com tudo galera, agora vocês conseguem pegar o cupom de vocês E vocês que tem nível mais baixo, beleza? Vem aqui ó, vamos direto aqui, beleza? Vamos lá Vamos lá galera, se inscreve no canal do meu camarada, ó e sinistro também, o link vai tá na descrição Não esquece de dar um pulo no canal do 4Play, tá galera? Ele que trouxe essa ideia aqui, valeu? Vamos meter o pé aqui, ó, se liga aqui ó, galera ó Vai comendo aqui a comida aqui, aperta aqui ó, aperta aqui pra entrar, come a parada aí, mete o pé É galera, tem que ser rápido hein galera, tem que ser rápido, aperta aí, vambora Ih moleque, come aí, aperta, come, 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 aperta, caraca, aperta aqui ó, cara, aperta aqui Ih moleque, não apertou, vamos lá, come a paradinha aqui, vem aqui pro cantinho aqui ó galera Fica preso aqui no cantinho aqui ó, e só ficar batendo neles, beleza? Olha lá que tua vida não vai embora galera, tua vida não vai embora, fica batendo neles lá sem parar Não aperta o automático, tá galera? Tem que ficar bem no cantinho ali, valeu? Não aperta o automático pra não dar ruim, valeu? Então vamos lá, vamos lá que a gente vai arrebentar geral Olha isso, vamos trocar nossa arma aqui ó, vamos pegar essa arminha aqui, folheira aqui E vamos lá galera, que louco, que louco, top demais galera, top demais, vamos comer uma comida aqui Porra galera, tomei muita porrada, né? Mas olha isso galera, caraca, muito louco, muito louco Que bug top, cara, só tem a agradecer aí o inscrito aí que me passou um salve Valeu, dá um pulo também no canal do 4Play hein galera, ele postou aí esse bug aí Entendeu? Olha isso galera, quase que eu morro ali cara, que eu dei mole ali Que as paradas não abriram aí, então você tem que ficar esperto ali na porta ali pra parada abrir E leva um packzinho de comida ali pra você tá sempre se alimentando ali pra não morrer hein galera Só ficar apertando aqui, pressionando aqui que ele fica batendo ali sem parar, sem parar nos gordões ali E vamos que vamos galera, vamos que vamos que eles ficam pra lá e pra cá, beleza, show Não aperta ali na... no controlezinha ali, senão tu se ferra hein galera, senão tu se ferra Na verdade são dois bug que tem aqui, daqui a pouco eu vou mostrar o outro bug aí pra vocês Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos com tudo, já tá caindo geral ali Ah, moleque, que louco, que louco Galera, esse vídeo aqui merece 1.500 likes galera, 1.000 likes é pouco Tem que ser 1.500 likes, quebrou aqui a parada aqui ó Vamos colocar outro aqui, beleza? E quebrou nada galera, eu que parei de bater mesmo É, o bichinho tá cansado de bater, tá cansado, olha lá Ah, moleque, que top galera, que top tem que ficar pensando Não pode botar no automático hein galera, não pode botar no automático, senão dá ruim, valeu? Senão dá ruim, beleza, estamos começando a matar o zumbi todo aí ó galera Tá faltando somente um inchado aqui, um zumbi fraquinho ali, um zumbi de 80, acho que é, beleza Olha isso, show, já era, e tem mais um ali, o último Galera, zeramos o bonito aqui ó, destruímos geral, vamos botar essa parada aqui E vamos comer aqui uma carninha aqui galera, olha isso ó Depois a gente vem aqui pegando os cupons de geral ó, beleza? Depois a gente vem pegando os cupons aqui, o outro bug é aqui galera Então a gente tem que ficar esperto aqui, entrar aqui ó, e vir pra cá, beleza? Não funciona com... com zumbi frenético hein galera Então vocês tem que ficar esperto aí, valeu? Então a gente tem que ir rapidão aqui galera, que eu tomei muita corrada deles aqui ó Vamos lá, vamos lá ó, ó Beleza, mete o pé rapidão, tem que ser mais rápido que eles Tem que ir rapidão lá, malandro, pra gente poder que ali, o encaixe ali é meio complicado Galera, encaixe ali é meio complicado ali, beleza, entra aí ó, vai Show, ó, 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 pronto Ele veio aqui, vamos ver, vamos ver se a gente vai conseguir funcionar aqui o... Olha isso galera, olha isso ó, beleza, vamos deixar no automático aqui ó Deixa agora, esse aqui você pode deixar no automático ó Tá vendo galera, esse aqui pode deixar no automático, show de bola Galera, muito top, aí deixa no comentário o que vocês acharam aí desse buguei louca aí Valeu galera, e vamos ver todo no geral aqui o que a gente puder aqui ó Vamos lá, vamos lá essa pk geral, que vai ser muito mais fácil você pegar os cupons Caraca, muito top mesmo, muito louco, insano, insano mesmo Mas vamos colocar aqui nosso... Pé de cabra não, nossa tocha Nossa tocha galera Ih, a tocha não bate não lá galera A tocha não bate, beleza, mas iluminou aí, deixou a parada louca aí, top demais Vamos lá, vamos trocar nosso... Vamos colocar o... Essa parada aqui pra bater nele mesmo, beleza, show de bola galera Show, vamos chamar esse carinha que tem aqui ó Tem que ser esses dois daqui, tem que se ligar aqui ó Beleza, tem que ser devagarinho galera, tem que ser devagarinho Pra não chamar o... Esse zumbizão ali, sinistrão ali Que aquele ali é carne de pescoço hein galera Beleza, vem pra cá Eu gostei mais desse lado aqui galera, que desse aqui ó Você bota no automático aqui e vai embora ó Show de bola, você só fica olhando Cara, top demais, muito louco, insano, insano Vai dar pra você brincar de boa aqui O único difícil galera, é aquela só passagem ali tá Porque você toma muita porrada até chegar aqui Então você tem que ficar esperto Beleza, você pode passar direto o corredor Se ligando na comida ali Passa direto o corredor pelos gordões ali E vem direto pra cá Depois você chama os outros Não precisa chamar todo mundo de uma vez que eu chamei, entendeu Como eu chamei, beleza Então vamos lá, vamos lá que... Que quebrou aqui a parada aqui Quebrou não, matei ele né Matei ele, show de bola Olha isso galera, olha quanto zumbi tem aqui Agora o que a gente vai fazer aqui galera Vamos chamar aqui ó Vamos apertar aqui pra abrir, beleza, show Vamos destruir aquela torreta lá com... Aqui ó, tem que ativar aqui galera Beleza O que que a gente vai fazer aqui agora galera Vamos pegar nosso arco Beleza, nosso arco aqui ó Ih caraca, quase que eu vou demais galera Quase que eu vou demais Tem que ser devagarinho aqui ó Devagarinho aqui ó, torreta ó Ó Ó, e vai que vai hein galera E vai que vai Conta dois segundos aí ó Um, dois, solta Um, dois e solta Que aí dá mais um daninho mais Beleza? Isso aí galera ó Show, show de bola Hehe, moleque Molezinha aí ó galera Molezinha aí pra poder pegar Essas paradinhas aí, beleza? Aí agora a gente chama todos aqueles zumbis lá E leva lá pro cantinho lá e mata eles galera, beleza? Sem tomar dano Sem tomar dano Vou colocar essa parada aqui no automático não Porque no automático dá menos dano, tá galera? Então vai no manual aqui, beleza? Show Olha isso galera, muito top Galera, vamos zerar o bunker assim de boa O bunker é nível 2 Lembrando galera Que você consegue zerar o bunker O andar 2, muito simples O sagão é mole demais né galera? O andar 2 é muito simples Que você só pega o gigante E os comunzinho aí Leva pra lá pro canto Arrebenta todo mundo E os frenéticos galera Você vai só com uma flecha Pronto Você não vai gastar nada cara Nada, nada, nada Beleza? Olha isso, que massa cara Top demais Vamos lá, vamos lá Vamos com tudo galera Beleza? Ó, tem que ter um pouquinho de paciência aqui hein galera Porque A torreta aqui é complicado Cara, é complicado Mas tu vê se com uma Mais uma agora A gente destrói ela Beleza? Show Aí agora a gente vai pegar o que aqui galera? Vamos pegar esse Porretão, vamos pegar esse aqui galera Vamos pegar esse Esse aqui que tá fodidão Beleza? Vamos lá Ah não, esse aqui a gente precisa correr Então a gente precisa correr cara A gente vai pegar esse Esse aqui que é mais fraquinho Beleza? Vamos lá Vamos chamar todo mundo ali ó Vamos chamar todo mundo aí Mete o pega Toma na frente aqui Tá certo que aqui o bichinho para né? Ó, ó, ó Aí eles vêm com violência né galera? Ó Beleza? Entra aí, entra aí Beleza? Show Já era galera Deixa aqui no automático aqui Sapeca todo mundo Sapeca todo mundo no automático Aqui galera Top vídeo Ah, moleque Show de bola galera Dá um pulo no canal do meu camarada Forplay, valeu? Ele foi o primeiro a trazer esse conteúdo aí Beleza? Show Mas vamos que vamos galera Vamos que vamos que a parada é insana aqui É louca Olha isso Caraca galera Muito top mesmo Cara, muito top mesmo Show de bola Pega geral aí ó Rapaz Top, top, top Vamos que vamos galera Deixa o like de vocês aí E vamos nessa parada aí Valeu? Olha isso ó Só danificando geral Aqui você usa aquelas arminhas fraquinhas ali de boa Olha isso Já era Caiu na nossa frente aqui Beleza? Ó galera Vamos acender uma tocha aqui Deixa eu pegar essa parada aqui Desse otário aqui Que tá Ó Ó Vou vir pra cá Vou acender a tocha aqui Vai ficar top galera Vai ficar top aqui Vamos fazer uma A capa do nosso vídeo Galera A capa do nosso vídeo Olha isso Que lindo galera Ah moleque Vou tirar um printzinho aqui ó Show Show Tirei um printzinho aí Beleza Vamos colocar de volta aqui uma arma aqui Um Uma arma mais ou menos aqui Beleza E vamos lá Vamos lá ver se a gente consegue buscar mais Mais um bi aqui pra gente sapecar galera Vamos começar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Aqui a gente tem que ficar esperto aqui galera Aqui tem um Aqui tem um frenético aqui ó Aqui tem esses dois otários aqui Beleza Show Vamos lá Vamos levar ele pra lá Tudo no bug galera Tudo no bug Que a gente vai tomar pouquinho dano aqui Entendeu? Se ficar lutando com ele mano a mano ali A gente toma muita porrada Rapaz Que isso hein Que isso Aqui a gente não Só botar na automática aqui Pronto Já era Cadê? Cadê a automática aí? Vamos lá Travou aqui galera Aí bugou hein galera Bugou O pé de cabra não bate nele Será? Vamos lá É o pé de cabra não bate nele não Como é que pode isso? A tocha não bate Pé de cabra não bate Será que mudou alguma coisa cara? Depois eu vou ver essa parada aí direitinho galera Depois eu vou ver essa parada direitinho aqui Vamos usar logo esse porretão aqui Logo nisso aí A gente perde logo ele aí Show Uma arrebentota aí no meio aí Beleza Vamos lá Nisso a gente vai brincando na parada aqui Até a gente zerar hein galera Até a gente zerar tudo aqui Porque tem essa remadeirinha aqui só Olha isso É muito lento Cara O zumbi passa rápido aqui né Impressionante Vamos lá Que Aqui é tudo nosso galera Aqui é tudo nosso Zeramos tudo aqui Vamos ver aqui Aqui tem o zumbi Veio os dois Veio os dois Vamos lá Essa APK geral Galera Paciência Que vocês vão longe aqui Nesse jogo aqui hein Beleza Vai geral zerar isso aqui Hoje Vai geral zerar isso aqui hoje Vamos ficar aqui hein galera Vamos ficar aqui Só esperando eles chegarem aqui Vai chegar os dois Olha isso Sapeca tudo Lembrando que nesse caixote aqui galera Você não pode botar no automático Só do outro lado lá Que pode botar no automático Beleza Não esquece disso hein galera Não esquece Vamos lá Show de bola Depois eu vou fazer um vídeo pegando Depois quando eu zerar esse Zerar esse espaço aqui Eu vou fazer um vídeo pegando Todos os cartões Valeu Vou deixar tudo aqui Porque Pra gente não perder tempo Ficar abrindo caixa Entendeu Show de bola Já matamos todo mundo Matamos todo mundo aqui Vamos de novo lá galera Ó Matamos os dois aí Sem tomar dano nenhum Cara Impressionante Vamos lá Vamos ver se tem mais alguma coisa Pra gente ali Se não a gente encerra o vídeo Aqui agora Valeu Vamos ver aqui ó Aqui Aqui não tem Beleza Aqui tem Ó zumbi rápido galera Zumbi rápido Zumbi rápido é o caraca Vamos lá galera Vamos lá A gente vai tomar umas porradinhas ali Mas de boa De boa Que esse zumbizinho é fraquinho Beleza Show Vamos ver quanto ele tira Nem tá batendo a gente Tira vocês Olha isso O estrago que tá aqui galera O estrago que tá aqui Deixando automático aqui Beleza Sapeca eles galera Eu vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado Aí do bug muito louco Top demais Tamo junto Abração Foi